As aulas 100% presenciais na rede municipal de ensino começam a partir do dia 8 de setembro em Nova Mutom. Até lá o escalonamento continuará acontecendo. De acordo com a secretária de educação do município, todos os protocolos serão respeitados a partir do retorno integral das aulas. E fica a critério dos pais o retorno do aluno. Estamos ainda atuando com o escalonamento, 50% de alunos cada dia. Mas a partir do dia 8 nós estaremos retornando com as aulas 100% presenciais. Lembrando também que aqueles pais que ainda não se sentem seguros em encaminhar seus filhos para a escola, eles ainda terão o atendimento não presencial. Mas nós estamos nos organizando junto com todas as unidades escolares para que 100% dos alunos estejam presentes nas escolas e sejam atendidos também seguindo todos os protocolos de segurança. Para o prefeito Leandro Félix, o retorno das aulas com segurança sempre foi prioridade na gestão municipal. Desde o início do ano, uma das primeiras ações que a gente se preocupou foi a questão do retorno presencial das aulas. Retornamos com 50% em fevereiro. Foi totalmente aprovado por todos os professores, por todos os diretores, todos os profissionais que se empenharam de uma maneira incondicional, dando o seu melhor, respeitando todos os limites. E agora, no dia 8, a gente vai voltar com 100% das aulas presenciais. O primeiro município do estado de Mato Grosso que vai voltar e essa volta é com certeza com segurança e isso também melhora na qualidade de ensino dos nossos alunos. e isso também vai voltar com segurança. A CIDADE NO BRASIL